O Balmão do Samba foi criado, para ser introduzido no badminton, para substituir o pular-corda, que é para melhorar o jogo de perna das crianças, dos jovens, do jogador de badminton, porque em todos os países as pessoas pulam corda para fazer isso. Só que a corda não funciona para todos, porque ela é estressante. Então, na busca de tornar o acesso mais suave, aí eu tive que buscar uma alternativa, e quando eu vi o sambista sambando, eu não tive dúvida de que ele seria o instrumento fantástico. Eu gosto muito da parte do samba, não só porque é divertido, sim porque ele ajuda a gente dentro da quadra, a gente se movimenta mais rápido, ajuda muito. Então, eu gosto muito. Além do mais, aqui o povo é bem animado, eles incentivam, e também, eu não sei explicar, eu fico muito feliz, porque cada vez mais isso anima uma pessoa, isso dá uma autoestima. Vim, se Deus quiser, quando vim a próxima Olimpíada, aí, eu vou ver se eu consigo, eu vou treinar muito, vou suar muito para poder ser que nem o Igor, ser o exemplo dele, vou seguir o exemplo dele. Olimpíada, 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 olimpíada,